AQUA Nada é igual, já está de querida O hecho é passar e não volvo a começar Hoje sigo meus instintos Tengo que volar Encontraré a gravidade Encontraré a gravidade E não me baixar A gravidade Por que fui a realizar Não aceito as barreiras Eu quero ser outras Como se não as falo Jamás saber se sou capaz Não aceito a gravidade 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 Não aceito a gravidade